1, 2, 1, GO! Não tem mais uma OBF nem a Pokémon Stage, não sou tanto nesse campeonato. Mas eu acho essa fase bem interessante pra Samus, porque ela fica relativamente mais safe no UpB, Out of Chills. E o Alba também não tem muito problema com ela, gosta também. E acho que a C4 na plataforma é uma excelente ferramenta. Por enquanto, o SK tá levemente na frente, né? Uma situação bem ruim pro Arrobas. O SK tá mantendo muito bem, ou só foi falar, né? Mas ele no geral tá mantendo muito bem a pressão quando a pessoa tá fora do Stage, né? Não! 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 Vamos ver como é que o SK vai tentar matar agora. UpB! Matou! Matou! É engraçado que as coisas da Samus não parecem que vão matar. Às vezes, e mata! Então, 0x0, todos os toques aí. Hum, já começou a tomar o Charged Shot. Quase 50% já. Ai, ai. Bater no shield da Samus igual ao quê? UpB. Novamente UpB. Sinto que vamos escutar muito esse barulhinho durante o campeonato. Não! Temos muito melhora. Seja que eu morr. Seja que tá uma bandida. Imagina a arma de ataque! É engraçado a arma de ataque. Tá sendo crucial nessa hora. Vamos ver se na próxima... Quem tirar esse estoque agora consegue abrir uma vantagem na próxima estoque, né? 125 a 125. Qualquer hora os dois podem matar já. Uh, foi... Conseguiu pegar mais um grab. Tá muito even. Matou com... Não matou. A sombra é muito pesada também. Tá no tágua. Hum, morreu. É, pois é. Vamos ver como é que o Arroba vai lidar agora com essa vantagem. Tá mantendo o Space. Tá deixando o SK aproximar. Vamos ver como é que eles lidam nessa guerra de progentes. Ah, o Arroba foi pra frente com o Dash Attack. Matou. Não matou ainda. 156%. Mesmo assim, não conseguiu pegar uma interação ali com o Dash Attack. É, 33% não é muito. Mas é algo, é melhor do que no último estoque, que foi zero, né? Nossa, tomou um... Robo de explosões ali que é... Muitas bombas, muitos golpes esquecidos sendo pegos. Já tá even de novo. Basicamente o SK ganhou as últimas três interações e tá even. Ó, o Arroba tá um leve e meio desesperado pra aproximar e a Roa trouxe a Nikita ali. Conseguiu recuperar o Stage agora. Tá bem tensa a partida. Ah, tocou no Shield. Check-up, velho. É uma excelente opção Watch of Shield. E, bom... O Sam só tem isso, né? Se não fosse isso também, eu não faria nada. Uh, deu. Nossa, primeira vez que eu vejo o... O jab inteiro do Snake, acho. Então morreu com esse Dash Attack. Tá bem even de novo. Hum, pegou o Charge Shot. 1x0 pro SK. Todo estoque o SK saía na desvantagem e aí, no final, ele conseguiu ganhar ainda a partida. Muito bem pra SK. O SK tá mantendo muito a calma quando tá nessas situações de... Pra matar. E ele consegue converter bem. Então isso tá sendo um ponto bem forte dele. Follow Bastion. Faz um pouco menor. Benefício de não sei quem. É isso. É uma Smash View 2. É igual a Halo Bastion. Ela é bonitinha. Interessante, bom saber. Bom saber. Então é isso. É uma Smash View 2. Com a minha apertada. 3, 2, 1, GO! Eu gosto da Halo Bastion. Ela é bonitinha. Tá bom. Eu nunca fico com ela, mas ela é bonitinha. Nunca fico com ela, mas ela é bonitinha. Tá atrás da gente. É que ele tá, né? É que ele tá, né? É que ele tá, né? Tá. Eu não vou fazer o que é. Eu vou fazer o que é. É, então, né? São legais. São um pouco mais barco. Ah, é? Tem sim. Tem sim. Tem sim. Mas a Last Zone. Tem sim. Ah, interessante. Mas pelo menos eu tenho tudo. Não sabe disso. Bom saber. Tem sim. Antes tinha um gráfico, né? Tinha um site que você podia ver, né? A Last Zone. Tem sim. Tem sim. Ah, é. É, eu pesquisava isso, ó. 3 anos atrás. Ele me importa mais. Agora eu só 5 das coisas. Aperta. Exato. Vai 100% na base da experiência. Só 5. Isso vai matar? Ah, se pá. Pô, tomar 170% no up air e não matar. Hum, tomou. Esse é o rolê. A bola é excelente quando o cara começa a pular muito. Ah, caralho. Ele é. E nesse jogo todo mundo fica pulando muito, né? Então... Esse jogo fica muito. É, exato. Tem um pouco como ele fica tipo bom no chão, assim. Exato. Esse jogo é muito voltado pro short hop. Tipo, short hop pra aproximar, short hop pra fugir. E ainda mais, é que eles não tão... Nenhum dos dois personagens usa direito. Mas... Agora mais com o slingshot, que é mais uma técnica de short hop. Não, o SK disse que não. Então, o SK disse que não. Ele disse que não serve pra nada. Passamos. Falou que é só... É melhor só dar reverse mesmo. O que eu veria como benefício, porque dá um trabalho de treinar técnica nova. Caralho. Acho que ninguém tem que usá-lo. É, então. Isso... Isso é meio cinza pra mim também. Tipo, ó. Tá, beleza. Tem situações de punish que você fica safe. Mas... É, mas que mais, né? É, mas que mais, né? Tipo, dá um bear muito dispassado. Tá? Tá bom, que é um bear muito dispassado. Eu acho que não vai acertar o slingshot. Aham. Assustar. Poupei o slingshot. É. Mas, né? 151%, ó. Agora o SK abriu uma vantagem bem maior nessa... Nessa partida. Talvez a plataforma de slingshot estivesse beneficiando mais do Snake nova pra voltar pro Stage. Mas, do nada, ele pegou uma alteração muito pesada. 70% já. O Snake não dá pra brincar com o Snake porque ele mata cedo também. Ele tem ferramentas que ele mata muito bem. E é assim. Pra ele pegar uma granada, um up-air logo em seguida. É bem rápido, ó. Bom parry. Tá esperando o Hecler get up. Uh. Vai dar o Hecler get up. Hum. Os dois precisam o Hecler get up. E é throw. É isso. Você tem que eu throw. Você usa. Nossa, um throw sim. Dado os trotarem que ele tava no último stock. Pc. 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 Pegou mano. Pc. Pegou hein. Pc. 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 está sofrendo aqui um pouquinho com o nosso amigo E que aparentemente pegou o vidro do celular é bom, mas é isso aí galera, então ah ficou complicado pro Arrobas agora ele está com 120% já e essa partida inteira foi basicamente isso uma vantagem forte no mesmo estoque pro SK conseguiu pegar o Pierre e a granada que explodiu 2x0 pro SK complicado, complicado talvez não tenha sido tão boa pra ele o Arrobas não, isso aí é o Winners ainda é o Winners Finals vai dar é isso, né ah, é verdade é verdade ah, é, então na Losers e o Celo também o Celo, espera, tem 3 partidas tá um, 4? 3, 2 na Losers tem uma galera boa na Losers pra Arrobas vamos lá o Celo vai narrar tudo que está lá acho que o Smash GG vai ser diferente que eu desastre ai meu Deus a Winners Finals está sendo Arrobas SK Peter o Celo é E e Celo depois é Zeto e Flaj que está rolando agora também depois é Celo contra o vencedor de E e Celo e Shur contra o vencedor de Z e Flaj altas loucuras é espera só um negócio, né porque se acabar essa tem outra pra chamar além da doer tem ah, então é só pra não deixar a stream parada ah, não é, não é, então segura um pouquinho pra você porque senão a stream fica vazia é do Shur e a gente que venceu então espera segura tudo é tudo o outro é, então foi bem isso mesmo que o arroba sentiu o que eu tinha comentado eu acho que a plataforma de cima estava ajudando ele a voltar para o stage pois que a plataforma central não era tão boa na Smash Kill 2 pegou ali saiu na vantagem de novo 160% tá bem parecido com a primeira partida agora o dash ataque dessa não usa excelente ferramenta pra matar assim quando você tá na pressão né porque você não quer tomar hard shots não quer tomar um back air essas coisas você vai lá e farofa no dash ataque e até que não é tão tão o start up é bem rápido até deu um air dodge no meio da bola você dá regular get up no meio da charge shot dá um metinho né nossa deu parry no limite do down air o SK tá on fire tá pegando tudo que o arroba faz conseguiu finalmente recuperar um pouco do stage mas no motion o shot morreu é a esperança né você dá e tira o SK joga muito bem quando o cara voltou assim ele consegue passar muito bem e ele sabe exatamente a hora que acaba a imensibilidade então eles passam certinho pra te pegar logo que acaba a imensibilidade e pega algum setup como que já começa a pressão dele né é muito louco essa média distância dele tipo e repito é excelente tem um tradezinho ali matou com o down air interessante rodou um pouquinho agora o arroba tem que conseguir uma pressão boa e um ping legal aí pra trazer de volta que a última partida dele no set se ele não ganhar essa joga conseguiu pegar bem o barry ali 122 por cento já tem que tomar cuidado que logo logo ele tá em porcentagem pra morrer pro back air e e chard shot né em torno de 160, 170 ele chamou e procurou acabou a partida então 3-0 SK tô jogando muito o arroba também jogou muito bem mas o SK sempre ganhava o último estoque pressão o